A população é carente de tanta coisa, né? Aí quando surge uma opção de lazer, ainda se joga a oportunidade fora. É o que acontece com uma quadra de esportes em Betim, na Grande BH, que está aos cacos, rodeada de mato, entulho e lixo. É aqui o único ponto de diversão dos moradores do bairro Guanabara, em Betim. A quadra, segundo os vizinhos, está abandonada há pelo menos dois anos. Olha só a trave de um dos gols. Está escorada só por pedras. O alambrado já nem existe mais. Algumas telas foram arrancadas e o piso está todo pichado. A gente vai em vários lugares, reclama, pede, ninguém vem tomar conta. Ninguém vem. Igualzinho eu falei, está quase precisando. Os próprios moradores passaram a mão na inchada e capinar para poder caminhar. O terreno onde fica a quadra era o antigo campo de futebol do bairro. Quando ele foi desativado, a promessa da prefeitura era outra. Aqui era para ser a praça, ali era um posto de saúde, ali estacionamento do posto de saúde e o campo de futebol, né, ia ter ainda a quadra para os crianças brincar e a praça aqui para o pessoal fazer academia, mas nada, só no papel. A prefeitura não fez nada até hoje. O abandono é tão grande que o lixo e o mato alto tomaram conta do local, que só serve mesmo é de pasto para alguns cavalos. Iluminação só deste poste. Bem ao lado da quadra existe uma academia ao ar livre, mas os aparelhos já foram depredados. Hoje aqui virou esporte de lixo. Só tem lixo aqui, entendeu? Muito lixo para todo lado e invasão. O lugar que era para fazer área de lazer, área de esporte, hoje está cheio de mato, lugar de fazer caminhada, lugar da pracinha. A prefeitura disse que entregou a quadra em perfeitas condições no ano de 2007. Claro, né, prefeitura? O problema é que o tempo passa e que a manutenção é necessária, então. A prefeitura afirmou ainda que essa e outras administradas pela Secretaria de Esportes vão ser reformadas. Está sendo feito um levantamento do que será necessário para então começar o processo de licitação das obras.